Olha a confusão! No Ceará, uma mulher atropelou a amante e a irmã da amante do marido. Eita! Depois de uma discussão, beijo, está lá. Ao vivo, Emerson. Tchau, Lian. Conta. Boa noite, Siqueira. Boa noite a você que acompanha o Alerta Nacional. Olha só o tamanho da confusão, meu amigo, que aconteceu em Guaraciaba do Norte, cidade aqui no interior do Ceará. Aquela história, né, Siqueira? A mulher descobriu que o marido estava pulando a cerca, aí conseguiu saber identificar quem era a dita cuja, e aí houve aquela confusão. Elas se encontraram também lá no interior do Ceará, começaram a bater boca, empurra, empurra, xingou a mãe de uma, xingou a mãe da outra. Olha aquele nível, viu, Siqueira? E depois de todo esse bate-boca, essa discussão, a mulher traída pegou o carro e avançou para cima da amante e da irmã da amante. A gente tem essa imagem aí, diretora, para soltar? Vamos soltar, por favor. Vai, vai, vai! Meu Deus! Pelo amor de Deus! Calma, vou ligar para a ambulância. Pelo amor de Deus! É, meu amigo, é isso aí. No final da história, o que aconteceu? Ela queria, estava com muita raiva da amante, mas nessa história de avançar com o carro, ela atropelou a irmã da amante, que se deu mal aí nessa história, Siqueira. Ela foi levada para o hospital, teve uma fratura, está internada. A amante acabou não sofrendo nada, ainda foi para a perícia fazer um exame de corpo de delito, e a polícia do Ceará está investigando essa história e a gente vai acompanhar para ver qual vai ser o desfecho, né, Siqueira? Emerson Tialian, ao vivo de Fortaleza, para o Alerta Nacional.